Esse vídeo vai pra você. Procura um perfume fresco pra usar no dia a dia, no verão, mas quer um poder de fixação maior. Hoje eu trago a vocês o perfume de nicho da casa Sapiente Enishi Icarus. O vídeo tá começando. Olá, galera do canal Júnior Barreiros. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aqui hoje pra falar de um perfume muito legal da casa Sapiente Enishi. Esse carinha aqui, olha. O perfume Icarus. Galera, é um perfume pra verão. É um perfume realmente pro dia a dia, pra dias quentes. E é um perfume focado quase que exclusivamente pra você que quer um perfume versátil pra usar no ambiente de trabalho, pra usar, de repente, em academia, em caminhadas, nos dias mais quentes, mais tórridos, mas quer ter um poder de fixação maior. A gente sabe que essas notas mais frescas, mais cítricas, mais frutadas, elas têm uma volatilidade maior. São mais voláteis. Você borrifa na sua pele, rapidamente você passa a não sentir mais o perfume, ou então, realmente, eles acabam não fixando tanto quanto você gostaria. Justamente por isso, né? Evaporam mais rapidamente, saem aí da sua pele com uma velocidade muito maior. Esse perfume é concentração extrato. São parfums vendidos pela Sapiente Enishi. Já gravei vários vídeos aqui dessa casa. Esse perfume até eu era um pouquinho mais resistente, mas ele passou por uma reformulação. Então, o pessoal lá da Sapiente Enishi, o Sanderson, mandou já a nova fórmula pra mim, e eu gostei muito mais. Achei que ele estava muito amargo num primeiro momento, naquela primeira tiragem, ele mandou, eu experimentei, a gente trocou bastante ideia, e ele acabou fazendo uma reformulação que pra mim encaixou muito bem. Ele ficou ali quase que como entre o Dior Home Cologne e o Neroli Portofino, da Tom Ford, que são perfumes frescos, assim, focados nesse lado mais limão e tudo mais, mas ele não é tão adocicado, ele é um pouquinho mais cortante, ele é um cítrico mais azedinho que esses perfumes que eu citei. Deixa eu borrifar aqui pra vocês verem. Dá uma olhada aí no borrifador, olha. Borrifa muito bem, uma grande quantidade, né? E é limão, gente. Limão, limão e limão. Deixa eu mostrar de novo o frasco pra vocês. É um lance, uma mistura de limão e bergamota, que você já sente logo de cara nesse perfume, mas que não sai da sua pele. Eu acho que isso foi muito interessante. Ele tem um lado até, às vezes, um pouquinho mentolado, alguma coisa assim, e tem um lado de Neroli também bem presente. Por isso que, às vezes, eu consigo lembrar desse perfume, o Neroli Portofino, da Tom Ford, em decorrência disso. E o toque de limão, que é bem acentuado sempre, durante a vida toda do perfume, me faz lembrar, em alguns momentos, sim, o perfume Dior Home Cologne. Claro, né, gente? Guardados as devidas proporções. Ele não é similar aos perfumes, ele não é uma cópia, mas ele segue uma linha olfativa nesse sentido. Te traz uma lembrança olfativa nesse sentido. Se eu fosse resumir esse perfume, seria um combo, um misto de notas cítricas, com limão muito evidente, que ele é até um pouco adocicado, mas ele puxa muito mais pra esse lado mais cortante, com um lance mentolado bem interessante, bem gostoso de se sentir. Um Neroli que traz, assim, um aconchego pra esse perfume muito legal. E, gente, um fundo, assim, levemente amadeirado, que vai surgir lá na sua reta final de vida, lá pelas 9, 10 horas, mais ou menos, que dá uma base reconfortante ao perfume, sabe? Uma base gostosa de você sentir na sua pele. Acho que é um perfume muito legal pra você usar no seu dia a dia, gente. É um perfume, realmente, que vale bastante a pena. E ele traz um lance de fixação diferente desses perfumes mais cítricos e mais voltados pro dia a dia, pro verão. Na minha pele, em torno de 9 horas, até 10 horas, eu já cheguei a sentir esse perfume na minha pele. É muita coisa pra um perfume cítrico, gente. É muita coisa pra um perfume que tem notas voláteis, né? Notas, assim, bem cortantes, bem cítricas, que acabam sumindo da sua pele bem rapidamente. Ele projeta bastante. Tem uma projeção aqui de umas 2 horas, mais ou menos. Depois ele vai se aproximando mais da pele, mas nunca sai da sua pele. Qualquer um que chegar perto de você vai sentir esse perfume, vai sentir na sua roupa. E pra você que gosta da nota de limão, especialmente limão, pode tentar arriscar nesse perfume aqui. É realmente um limão sempre muito evidente, gente. Durante a vida toda. Pô, e o pessoal tá de parabéns quanto a isso, sabe? Porque as notas de cabeça de um perfume, dificilmente você consegue sentir por muito tempo. Nesse perfume não, cara. Ele fica a vida inteira. Uma coisa impressionante. Você abre com limão e fecha com limão. O tempo todo você sente essa nota muito presente, bem evidente. Então eu tô deixando aqui o site sapientianiche.com.br. Tem o cupom JRDESCONTO lá. Eu até nem conversei com o Sanderson, mas sempre tem alguma promoção com o cupom JRDESCONTO. Pode ser desconto. Pode ser desconto, de repente, pra comprar o Discovery Set completo, que une todos os perfumes da Sapientianiche. Tem o Ofanins, tem o Time Traveler, tem o Glória da Manhã, tem o Graal. Agora tem o Heroine, que é um perfume novo. Até nem conheço ainda. Eu já tô encomendando o meu pra poder trazer essa resenha pra vocês. Eu acho que comprando esse frasquinho de 8ml aqui, vale a pena você comprar o Discovery Set completo. Pra conhecer todos os perfumes e assim optar por aquele que você quer um frasco maior, de 50, de 100ml, de repente. Acho que vale a pena. É um perfume muito fresco pro dia a dia e diferenciado. Um perfume que vai te dar uma sensação de bem-estar, de frescor, de alto astral, sabe? E com um perfume que vai fixar aí durante o dia todo na sua pele com tranquilidade. Na minha pele reagiu dessa forma, tá, gente? Espero que na pele de vocês, de você que tá assistindo, também tenha essa reação legal de uma fixação duradoura e de uma projeção maior. Perfume varia de pele pra pele. Você precisa testar na sua pele pra depois saber realmente se a coisa funciona bem. Então é sempre importante dizer isso, porque às vezes eu falo de um perfume que fixa bem na minha pele, na sua não fixa tanto, você fica chateado. E às vezes acontece o contrário, de um perfume que não fixa tanto e na sua pele fixa muito mais. Então é testar realmente pra saber qual é o perfume que se encaixa melhor aí na sua proposta, na sua pele, nas suas condições. Então tá aí, gente, o perfume Ícaros, da Sapiente Anish. Um combo cítrico bem cortante, bem revigorante pra você usar no dia a dia. Diferenciado realmente, mais uma obra legal aí da Sapiente Anish que eu indico bastante pra vocês. E olha, Sanderson, adorei a reformulação, viu? Ficou muito melhor o perfume. Então é aquela primeira vez que a gente teve contato, gostei muito mais. Ele não tá com aquele aspecto assim de grama muito amarga que o Petit Grame acabava trazendo, às vezes, em algum momento. Não, tá muito mais bem equilibrado, gostei muito mais. Já tô usando bastante nesse calorzão que eu tô fazendo. Beleza, gente? Essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês realmente compartilhem bastante, que se inscrevam no canal e cliquem no sininho aqui pra receber as notificações. Um abração do Júnior Barreiros e até a próxima! Júnior Barreiros e até a próxima!